Jaqueline pontua, Cali, você deu uma rasteira no Lucas por um milhão e meio e não vale a pena perder uma amizade verdadeira por um milhão e meio. Vamos pra mais um vídeo? Jaqueline escolheu o André como craque do jogo e escolheu a Cali como decepção do jogo. Bom, com certeza vai dar treta isso aqui. Olha o discurso da Jaque. Jantou. Você deu uma rasteira nele que um milhão e meio, Cali, não vale a pena. Aqui, eu entrei aqui sim pra ganhar um milhão e meio, eu até falei no começo do jogo que o prêmio a gente não vai dividir em grupo nem em duplo, é individual. Mas eu também entrei pra viver, pra viver o meu passado, que é estar com os animais, pra conhecer com as pessoas, pra errar, pra pedir desculpa, pra viver do meu, porque lá fora a gente já tem uma vida celular, filho, correria e não sei o que, às vezes a gente é ignorante. Foi bom, foi bom, foi bom o discurso, cara. Mas agora, se vocês querem ver a resposta, já abre o canal porque vai estar rodando, cara. Pra mim, Jaqueline foi excelente na resposta, cara. Passar a rasteira no amigo por um milhão e meio, a gente entende que o dinheiro é só pro campeão e tal, mas mesmo assim, cara, mesmo assim, isso não se faz. O que a Cali fez com o Lucas, não se faz. A gente volta já já com mais vídeo. Tamo junto e é nóis.